Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames, fã, hoje tá dizendo pra vocês mais um vídeo de Ghost Impact. E sim galera, as piores armas do Ghost Impact. Vou fazer só a lista aqui, as armas aqui, T3, 3 estrelas não vão entrar, tá? Porque é questão óbvia. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia, tá? Então qual o conceito das armas ser piores aqui? Não ser uma arma versátil, não ter uma passiva interessante, e não ter muitos personagens pra aquela arma, tá? Mas enfim, vamos começar a lista então. Lembrando, é minha opinião, tá? Comento se vocês concordam ou não. Aí a gente tem esse catalisador aqui, tá? Catalisador de Inazuma, se eu não me engano, bem meme, tá? É um catalisador bem meme, uma das piores armas do jogo, pelo menos na minha opinião. Não presta pra muitos catalisadores e vamos continuar. Aí a gente tem, porra, não preciso nem dizer por que a arma da Kokomi tá aqui. Não é nem por causa da Kokomi, porque essa arma não presta praticamente pra quase nem... Só pra Kokomi é bárbara praticamente, esse catalisador serve. Então assim, não é versátil. É um T5? Vocês acharam que eu não ia botar T5, mas vai ter T5 no vídeo também. Não é uma arma assim tão versátil, presta pra poucos personagens, não é interessante, tá? Então entra ali na lista das piores armas. Então vamos continuar aqui? Bom, a gente tem esse arco de... não, não é o arco de Inazuma, não. É a lança, cadê? Cadê a lança de Inazuma, pai? Eu tô tentando achar, cadê? Ou eu tô cego. Tô cego, tropa? Cadê, mano? Cadê a lança de Inazuma? Enfim, tem essa... Tem essa lança física também, que na minha opinião não é uma lança interessante, tá? Não presta pra muitos personagens, que é a lança da espinha do dragão, né? Não é uma arma interessante, pelo menos eu não acho. Eu tava procurando a Inazuma, mas eu vou botar a Inazuma aqui. Eu tava procurando e acabei achando essa arma aí, que também é uma das piores, na minha opinião, tá? Vamos continuar aqui. Agora eu quero achar a lança de Inazuma pra eu me livrar. Aqui, achamos. A lança de Inazuma não é que ela é ruim, tá? É porque tem muitas lanças acima dela, tá? É uma lança que tem proficiência, se eu não me engano e tal, mas não é muito interessante, tá? Tem outras mais interessantes que essa lança. Não é que ela é ruim, é que ela não é. Ela tá ali porque é menos utilizada, não é tão interessante igual as outras. Então isso faz ela... Não necessariamente ruim, mas ela tá ali no patamar ali. Tá ali na lista. Enfim, vamos continuar aqui. É... Lembrando que as armas de três estrelas eu não vou botar, tá? Vamos continuar aqui. A gente tem o catalisador da Paimon. O catalisador da Paimon é ruim? Não, mas ele não presta muito pros catalisadores, né? A maioria dos catalisadores usa o quê? Os catalisadores T5 e usa Sinfonia, porque já que tem CEPA T dano crítico, vamos usar Sinfonia. Por mais que esse catalisador aí também dê dano crítico, não é uma passiva interessante, diferente da Sinfonia. Porque a maioria utiliza Sinfonia nos catalisadores, né? Quando é pra buildar, com muito status e tal, pelo menos eu não acho um catalisador muito interessante. Tem outros catalisadores também. Esse catalisador também é um catalisador footplay, mas é um catalisador bem meme, na minha opinião, tá? A maioria dos catalisadores vão estar aqui, porque não são armas com passiva interessante e tal. E não serve pra muitos catalisadores, tá? Então, na minha opinião, esse é um dos piores, com certeza. Continuando aqui, tem outro catalisador que ele é bem meme também. Esse aqui, esse aqui é o catalisador, acho que é o mais esquecido do jogo. Ele deu muito, se eu não me engano, o catalisador, ele veio, quando veio, quando chegou, a espinha do dragão na 1.2, se eu não me engano. Todo mundo fez pra pegar, mas ninguém utiliza, tá? Não é um catalisador interessante, tá? Não é interessante, é uma das piores armas do jogo. Vamos continuar. Então, se eu já tá faltando espada, né? Tá faltando umas espadas aqui. Mas, vamos continuar, pai. Primeiro, eu tenho que observar a arma pra eu botá-la ali. Então, vamos continuar aqui. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Tem o catalisador protótipo? Tem, mas no começo do jogo ele é útil. Então, não se torna tão ruim, tá? Mas, vamos continuar. Tá faltando armas T5, né, mano? Tem armas T5 que não é muito interessante também. Bom, a gente tem... É, cadê? Tem a Orgulho Celestial, Mas, eu não queria colocar a Orgulho Celestial aqui, Porque, dependendo dos personagens... Assim, ela é ruim pra muitos espadões. Mas, também ela é boa, tá? Eu não queria botá-la aqui. Mas, se eu for te fazer uma pergunta. Você quer que drope a Orgulho Celestial Quando você for dar tiro no mochileiro, no banho de arma? Você vai falar, não, né? Isso prova que a arma não é interessante. Se fosse boa, você ia falar, quero. Então, isso não torna a arma interessante. Enfim, vamos continuar. Aí, a gente tem outra arma T5 também. Deixa eu só achar ela. Cadê? É porque a arma é parecida com a Canção dos Pins, Mas, não é a Canção dos Pins, não. É a arma do Kazurra. Você vai falar, ai, que absurdo a arma do Kazurra ser ruim. Calma que eu vou explicar. Aqui, a arma do Kazurra. A arma do Kazurra em si, ela é muito boa. Mas, é o que eu falei. O critério aqui é quando ela não é versátil. Não é uma arma para vários personagens. São armas para poucos, se não somente para o Kazurra, tá? Isso não faz que ela seja uma arma boa, porque não é... Assim, a arma é boa, mas ela não é versátil. Então, ela não entra ali no patamar similante. É no patamar de baixo, né? Como eu falei, eu sempre falo dessa arma aqui, que é a arma mais bonita do jogo. Eu pegaria essa arma só pela aparência dela, mas não é uma arma versátil. Pode ser que lá na frente lance mais personagens que essa arma. Vai fazer juiz, aí vai ficar braba. Mas, por enquanto, no momento, não é. No momento de hoje que a gente vive do Geishin, não é. Não queria botar ela aqui, porque ela é bonita, eu gosto pra caralho. Ela só foi um boy dessa arma. Mas, eu não queria botar ela aqui, mas ela vai estar, né? Enfim, a gente tem que ser imparcial. Aí, a gente tem a Falcão. A Falcão é a mesma história da Orgulho Celestial. Presta pra alguns personagens, não presta pra outros, tá? Então, ela tá ali uma das piores armas sim, tá? Essa lista vai ficar bem grande. Lembrando, não esquece de deixar o like e se inscrever, beleza? Então, continuando aqui. Como eu falei, as armas T3 não entram, tá? É, vamos continuar. Primeiro, eu tenho que achar a arma, né, pai? Eu tenho que achar a arma primeiro. Cara, a gente tem um protótipo. Protótipo não, desculpa. A arma física, né? A Pique Crescente. Ela é interessante pra quando você quer buildar um personagem físico. É, mas não é essencial. Na minha opinião, o personagem físico é só a Eula, mano. Na minha opinião, sinceramente. Personagem que presta no fizer vai falar Ai, tem o Raze e tal. Muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Pra mim, física, boneca, personagem físico pra mim é só a Eula. No menos na minha opinião. Então, assim, é uma arma ali que não é interessante, tá? No começo do jogo, pode te ajudar até um pouquinho. Mas não é uma arma muito interessante, tá? Então vamos continuar aqui. Tem o arco do passe, tá? O arco do passe não é interessante. Ele facilita você ter o status pra equilibrar, né? Você consegue ter uma taxa legal com esse arco, porque ele dá taxa. Mas pra arqueiros não é interessante, tá? Não é um arco interessante pros arqueiros, tá? Porque já tem arco fit to play. Melhor que o próprio arco do passe. Então não é interessante, tá? Então fica ali uma das piores armas. Não é que é ruim. Não é interessante. Só isso. Enfim, continuando aqui. Vamos continuar. É, cadê? Vamos achar as armas. Mas, cara, a gente tem esse catalisador que é bem meme, na minha opinião, tá? Esse catalisador ninguém... Não vou falar que ninguém tem, né? Porque tem. Mas quase ninguém usa. Não é interessante, tá? Não presta pra maioria dos catalisadores, tá? Então não é uma arma versátil. É uma arma meme, digamos assim. Continuando aqui. Eu não vou botar Atlas Celestial, porque Atlas Celestial, dependendo dos personagens, funciona muito bem. Mas é muito diferente de uma Orgulho Celestial ou de uma Falcão, né? Na Iamico, por exemplo, fica maravilhosa. Torna uma das melhores armas pra Iamico. Mas continuando aqui. É, vamos lá. Não tem... Assim, tem armas aqui, mas é... Ó, Favones eu não vou pôr, porque é uma arma muito versátil. Tem... Se eu não me engano, essa lança é a Caça Real, né? Deixa eu ver se é a Caça Real. A Caça Real é interessante, mas, porra... Quase ninguém utiliza também, mano. E se fosse boa, ninguém pegaria Paimon, né? Eu acho que é a Caça Real. Confirma aí, tá? Eu acho que é a Lança Caça Real, tá? Se for a Lança Caça Real, pra mim é uma das piores, tá? É uma arma interessante? É, mas ela não é versátil. Pouca gente utiliza. Mas ela vai ficar ali, tá? Eu não acho uma arma ruim, mas ela não é versátil. Enfim. Outra arma aqui. Vamos continuar. É... Inazuma não. Vamos continuar. Sino, sim. O espadão de sino não é interessante, tá? Tem gente que defende essa arma, mas eu creio que não é uma arma interessante não, cara. É uma arma que tá sempre parada. É o que mais dropa também. Ninguém utiliza. Não é uma arma interessante. A passiva também não é legal. É uma arma ali inútil, digamos assim, tá? Então vamos continuar. É... Cadê? Essa aqui eu não lembro qual é essa arma. Mas se eu não me engano, a espada de Favonius é essa aqui. Essa arma aqui, se eu não me engano, é o espadão de caça real também. O espadão de caça real também não é interessante. Se eu não me engano, é a espada caça real. Que é o que você pega na Paimon, se eu não me engano. Não é interessante também. Continuando. É... Vamos lá. Já tá acabando, hein, pai? Deixa eu ver. Vamos continuar. Cara, tem a protótipo, mas é o que eu falei, cara. É, podemos... É, a gente botou armas piores que protótipo, então ela vai entrar aqui também. No começo ajuda, mas depois fica meme, tá? Vamos continuar. Vamos ver. Tô passando de uma em uma, porque aí eu consigo ver direitinho. É... Catalizador acho que não tem mais. Lanças. Paimon e a protótipo. Eu poderia até botar a protótipo, tá? A protótipo também não é muito interessante não. Cadê ela? Caralho, joguei a protótipo lá pra cima, mano. Tem a espada caça real também, que não é interessante. Ahn... Cadê, mano? A protótipo. Eu puxei o mouse aqui pra cima, o bagulho sumiu. Ai, cara. Onde eu botei a protótipo, cara? Ó, tem essa espada também, tá? A espada T5. Não é muito interessante essa espada, apesar dela ter bastante ataque. Ela não é interessante pra maioria dos espadachins, tá? Não é interessante. Agora eu vou tentar achar a lança de protótipo, cara. Eu me perdi nela aqui, mano. Enfim, vamos continuar que daqui a pouco eu acho ela. Vamos continuar. Acorde não, sacrifício não. Favones também não. Ahn... Tem o arco de protótipo. Assim, o arco de protótipo, ele só presta na Ganyl, praticamente. Só é um personagem. Então, porra, entra no critério, que não é versátil. Então, torna uma arma ruim. Pra Ganyl é interessante, mano. Pai, mãe, os arqueiros não é, tá? Não é. Enfim, continuando aqui. Ahn... Se eu não me engano, esse aqui não é o arco de sacrifício, tá? Eu não lembro o nome desse arco, mas esse arco aqui também não é interessante, tá? Não é. Continuando. Tem esse aqui, se eu não me engano, que é de proficiência. Presta pra poucos arqueiros. Não é interessante também, se eu não me engano, foi um arco free que deu na 1.4. Não é interessante. A gente tem esse arco também, que a galera fala que é o arco da ficha, né? Ah, mas esse arco é legal. É legal, mas não presta. Não presta pra maioria dos arqueiros. Se eu não me engano, dá bônus de físico. E nenhum arqueiro precisa de bônus de físico. É meme, né? É meme, se... É um arco muito bonito, mas ele é um meme, tá? É praticamente inútil. Enfim, continuando. Temos o arco de Nazuma. O arco de Nazuma também só presta pra Ganyu. Não é um arco muito versátil, não é interessante, tá? E vamos continuar aqui. Continuando, continuando, continuando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem o arco da Paimon, que também não é interessante. Não serve pra maioria dos arqueiros. É só pra equilibrar build. Tem o arco da Eloy também, que não é interessante. E... É isso, galera. Ficou... Só faltou o protótipo, que eu não tô achando, né? Eu não tô conseguindo... Achei, achei. Então ficou essas armas aqui, na minha opinião, as piores armas do Genshin Impact. Comentem se vocês concordam ou não, beleza? Então vou ficando por aqui. Comento o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!